Uma coisa que a gente precisa considerar é que a argila, ela é um super cosmético, tá gente? Eu vou falar mais, um super dermocosmético natural, porque ela tem uma faixa de penetração gigantesca. Eu já mostrei aqui, inclusive, outros estudos que mostram que a argila, ela consegue interagir até com órgãos internos, que dirá a pele, né? A pele é o mais simples que tem. Então, por causa disso, por causa desse alto grau de penetração que ela tem, ela permite um alto grau também de personalização dos nossos tratamentos. E o fato da gente personalizar, gente, e a argila ter essa faixa de penetração que ela tem, isso garante que nossos tratamentos, eles tenham tanto uma alta performance, como também resultados maravilhosos. E essa personalização possibilita, né? Que você leve o resultado ao máximo que ele pode. E principalmente, faz o cliente se sentir especial, né? Que eu sempre falo que é um dos pilares que eu trabalho, né? Dentro do meu programa do Estética 3K. É justamente o atendimento de excelência. E não o atendimento de excelência, a argila é essencial. Então, lembra, te lembra sempre que a argila, ela é um dermocosmético de alta performance, que você pode utilizar pra melhorar os seus resultados e, consequentemente, também os teus ganhos financeiros, tá? Então, lembra disso, porque é assim que a gente consegue fazer 3K na Estética, gente. Tem que ter essas, né, essas sacadas. Beleza? Tchau. 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 Tchau.